Goku vs Sonic Torneio Beyonder Fala galera, tamo aí de volta na segunda etapa do Torneio Beyonder, moleque E a luta de hoje vai deixar muita gente triste A votação inclusive teve uma diferença muito pequena entre os fãs Mas primeiramente eu vou passar algumas informações de uma transformação do Sonic que eu não vou usar Porque os próprios fãs vem me avisando há muito tempo sobre uma coisa Que inclusive eu também não usei ela na luta contra o Flash Vamos lá galera, o Hiper Sonic não é canônico Ele foi usado somente em um jogo de Mega Drive, Sonic 3 e Knuckles E essas transformações nunca mais apareceram E foi dito pelo Takashi Zuka, o criador da série Que essa versão foi usada apenas pra ter um extra no jogo Inclusive não possui nem mesmo quadrinhos que ele entre nessa forma Eu nunca mais vou fazer isso de colocar coisa não canônica Em batalha né, apenas se a proposta for Hiper Sonic vs outro personagem Beleza Pra quem tá chegando agora, o Torneio Beyonder é uma competição envolvendo vários personagens de universos diferentes De marcas diferentes De franquias diferentes Este é organizado por três personagens Dois da DC e um da Marvel Barbatos, Batman que rir e Beyonder E a regra básica galera, é que só pode matar depois de um minuto de luta E a partir de agora, o universo que perder todos os seus lutadores em campo Será dominado pelo pesadelo criado por Barbatos E antes de começar a luta eu vou apresentar pra vocês poderes e habilidades desses personagens que irão se enfrentar Vamos, a primeira luta da segunda etapa do Torneio Beyonder Goku, Sanso Ken Recria várias imagens de si para enganar o adversário Velocidade da luz, não vou me estender nesse debate Já falei em outros vídeos o motivo dele alcançar a velocidade da luz E isso sem o destino superior Capacidade de voo, super força Teletransporte, ele coloca os dedinhos na testa E aí já era Kamehameha, uma onda de energia que canaliza toda a força do lançador Kaioken, eleva o poder e velocidade da luta do usuário Gengidama, uma esfera que canaliza toda a energia de seres próximos pra pulverizar o inimigo Telepatia O Goku já pôde usar essa habilidade pra ver o passado daqueles que ele tocava Inclusive ele fez isso com o Kuririn Taioken, ele cega os inimigos temporariamente Ampliação de poder O Goku tem várias transformações Que inclusive mudam a sua aparência E ampliam todos os seus atributos E uma das suas mais fortes transformações É o Saiyajin Instinto superior, dominado Essa é uma das suas mais fortes técnicas Essa habilidade, eu já errei até em alguns outros vídeos Que falava que era uma forma, uma transformação Mas não, qualquer um pode conseguir atingir essa técnica Contanto que tem uma consciência muito elevada Porque essa é uma habilidade dos anjos, né mano? Ela possui o poder supremo dos anjos Que no caso a velocidade será muito elevada Como a gente pôde ver quando o Whis atravessou toda uma nebulosa Pra pegar carne de dinossauro em um outro planeta, cara Isso há 200 anos Luz E o Whis fez isso em apenas um minuto Hakai Essa habilidade é uma desintegração nível partículas de luz E o Goku aprendeu essa habilidade apenas observando o Whis usando contra o Zamasu E aí o Goku fez o mesmo Usou essa habilidade também no Zamasu Nos mangás Esse Hakai é diferente aí do Vegeta, tá galera? Ele não prende o inimigo dentro daquela esfera Obviamente o Hakai que o Vegeta vai aprender é muito mais certeiro Porque ele não tem o perigo do seu adversário escapar Lembrando que essa habilidade quando foi usada no Goku Não foi lançada nem mesmo por um deus da destruição Foi lançada por um ser comum que teve esse Hakai dado a ele Sonic Super velocidade Ultrapassa muito a da luz É absurda Inclusive nos quadrinhos ele já foi capaz de escapar de um Big Bang Uma espécie de Big Bang Ou seja, uma explosão que deu origem ao universo Obviamente ele alcança essa velocidade pegando impulso e correndo A velocidade do Sonic é tão elevada que o tempo parece praticamente parar E isso já bem abaixo da luz, tá? Pulo giratório Ele se torna praticamente uma esfera Isso lhe concede muita velocidade É semelhante até o soco de massa infinita do Flash Viagem no tempo Com a sua velocidade o Sonic pode voltar ao passar Anéis e portais O Sonic pode abrir portais usando anéis Ligando os dois lugares apenas com sua mente Mentalizando onde ele quer abrir esse portal Super Sonic Usando as esmeraldas do caos Amplia todos os seus atributos Fazendo ele poder lançar rajadas de energia E sua velocidade chega milhões de vezes a da luz, brother Com isso ele pode voar e também respirar no espaço Teletransporte com a esmeralda Invocação de tornados E capacidade de voar Vamos à batalha Na nave de espera o Sonic reflete sobre a habilidade de Goku Que desintegrou o adversário na primeira luta do torneio Em sua cabeça o perigo maior seria se manter perto de Goku E em baixa velocidade E pelo que observou A velocidade do Saiyajin não havia sido tão absurda Obviamente muito abaixo da dele Sendo assim o Sonic focaria nessa questão Para enfrentar o Kakaruta à distância Enquanto isso o Goku conversa com o Vegeta Enfrentar a velocidade do Sonic seria algo muito complicado Para conseguir enfrentá-lo Ele precisaria alcançar um estilo superior Em um tempo maior Ou seja Ele completo na forma base Pois contra o Granolá ele ainda estava incompleto Para isso seria necessário terminar o treinamento com o Whis Se tivesse terminado antes do Batman que ri buscá-lo Guardaria muito mais energia na batalha E teria livremente o poder supremo dos anjos Incluindo a velocidade Mas para isso seria preciso mais um ou dois dias com o Whis E no caso esse treinamento era impossível agora A essa altura Vegeta então tem uma ideia E ele sussurra no ouvido do Goku Quando o Batman que ri chega para perguntar para os seus competidores Se algum deles ia querer algo do seu universo O Sonic diz que não Porque já havia reunido as esmeraldas do caos Na luta contra o Flash Porém Goku diz que dessa vez ele ia querer uma coisa Ele pede para que o Batman que ri leve ele E o anjo Whis Para a sala do tempo E que ele precisaria de apenas 10 minutos lá dentro O mesmo tempo que o Batman que ri havia concedido O Sonic na luta contra o Flash O Batman que ri aceita Mas diz que se o Goku demorasse mais de 10 minutos Um segundo a mais Que seu universo seria totalmente afundado Nos pesadelos de Bárbatos Sendo assim Com a ideia passada por Vegeta Dentro da sala do tempo 10 minutos se tornariam 60 horas E então Goku adiantaria o seu treinamento O Batman que ri se aproxima de Goku E diz que se ele pedisse ajuda para qualquer um em seu universo Beyonder saberia E eles instantaneamente destruiriam toda a vida presente No universo 7 Aceitando O Kakaroto vai para a sala do tempo O Vegeta acompanha o Batman que ri E os dois começam a contar os 10 minutos Esses seriam os mais tensos até agora O Vegeta começa a suar Enquanto o Batman que ri Conta no relógio O tempo parece passar muito rápido E faltando apenas um minuto O Goku continua lá dentro Mas o tempo se passa E o Vegeta percebe que faltavam apenas 18 segundos E ele perde a cabeça E muito apreensivo Ele implora para o Batman que ri Que deixe que ele lute no lugar do Goku E que assim poupasse o universo 7 Com uma risada cruel O Batman que ri diz que sente muito Quando faltam apenas 6 segundos O Goku finalmente aparece E sorrindo Extremamente irritado O Vegeta vai para cima dele E dá um soco no estômago O Goku continua rindo Fazendo piadas E depois disso os 3 voltam para a nave de espera Nisso O Batman que ri diz para se preparar Então O Batman teletransporta os dois competidores Para o campo de batalha Sonic aguarda as instruções Enquanto o Goku Inicia uma meditação Beyonder dos Céus Passa algumas informações da batalha Só podia matar depois de um minuto de luta E só acaba quando somente um estiver vivo Escondido na areia Temos um olho jaringã intensificado Que copia as habilidades do adversário E um lugar chamado Garganta do Diabo Que pode anular a existência de qualquer um Que for jogado dentro dela Além disso o ganhador na votação Depois de alguns minutos Receberia a ajuda de um dos seus melhores amigos Em seu universo O Sonic já se prepara para correr Enquanto isso O Goku espalha pequenas esferas de energia ao redor dele O mesmo que ele fez na luta contra o Jiren No Torneio do Poder O Sonic vai correndo Na direção a qual ele se aproxima Vão explodindo todas as esferas Porém Atrás dele Porque sua velocidade era muito elevada Muito acima da luz Mas Para socar o Goku Ele precisaria diminuir consideravelmente a sua velocidade Ou então O atravessaria Pelo fato da luz não ter massa Nisso conseguem começar uma luta O Sonic soca de todos os lados Indo para a posição de ataque Em alta velocidade Só que para a surpresa dele O Goku consegue defender todas as investidas E isso deixa o Sonic impressionado Pois ainda não havia contemplado A velocidade do adversário até o momento O Goku já havia entrado no instinto superior Na forma base Antes mesmo das instruções do Beyond Nisso Batman King diz que podiam começar a matança O Ouriço já usa as esmeraldas do caos Entrando na forma Super Sonic E dispara na velocidade ao redor do campo E usando o pulo giratório Ele inicia Seu ataque esférico Extremamente potente Ao perceber Goku prepara o Kamehameha E então lança O Sonic consegue desviar facilmente Seu formato de esfera Assim como o Goku Também desvia várias vezes Seu ataque giratório Até que de repente O Goku pula para escapar de uma das investidas E então Cai em um anel Um dos quais O Sonic havia espalhado pelo campo Enquanto corria E isso joga o Goku em uma posição Bem na frente do Sonic A qual ele já havia mentalizado Fazendo com que o Ouriço O acerte nas pernas Derrubando o Kakaroto De maneira totalmente imprevisível E na queda ao lado O Goku cai bem em cima De outro anel Que o Sonic mentaliza direto Por som Porém A brisa passagem Puxa tudo do campo Direto Para o portal do Sonic Como se fosse um buraco negro Quando o Goku está quase atravessando o portal Ele já se teletransporta Para longe E solta um Kamehameha Quase interminável Bem na direção onde estava o anel Destruindo ele completamente E óbvio Que ele leva parte do campo junto Agora acompanhando a velocidade do Sonic Os dois trocam golpes juntos Mas o Ouriço corria se afastando A todo momento O que impede aquilo que o Goku gosta muito A lutinha Ali O Goku percebe Que seria impossível Lutar com o Sonic Pois o Ouriço Focava na velocidade Se esquivava de todos os ataques físicos E é nesse momento Que o portal se abre E de lá Sairia o melhor amigo Do lutador mais votado 52% Goku E 48% Sonic Nisso O Vegeta chega Mas a nave Já estava atento Nesse adversário de Goku E sabia que pelo orgulho Saiyajin Não deveria interromper E é exatamente isso Que Goku pede A ele de longe A batalha se estende Mais um longo tempo Goku acerta alguns golpes no Sonic Mas o Ouriço se regenera Vibrando suas moléculas De repente As Esmeraldas do Caos Se dividem Tirando o usuário Da forma Super Sonic E isso acaba tirando dele A capacidade de voo Depois disso Elas se espalham Pelo universo de Beyonder As Esmeraldas Têm um tempo de uso Quando este é cedido Elas se espalham novamente Isso no caso Com o Sonic dos quadrinhos Que é o que a gente está usando Sonic então para De voar E volta para o chão Percebendo isso Kakaroto usa Sua habilidade Zanzoken Recriando várias imagens de si Mas Isso não muda nada Sonic vai direto Goku então Se afasta E com o Kamehameha Destrói completamente O campo Se antes sobrava alguma coisa Agora não restava mais tempo Goku então Entra na sua forma final Do instinto superior Novamente Isso não impede o Sonic Com apenas um grão de areia Ele recria todo um caminho Assim como fez nas HQs Sua velocidade é reduzida Mas Ele continua Quando se aproxima do Goku novamente Kakaroto usa o Taioken Cegando o Sonic temporariamente E fazendo ele perder a noção De onde estava correndo Com isso O Goku lança um Kamehameha Jogando-o longe da areia Repetindo a habilidade Cegando o Sonic Se aproximando Para então Usar o Hakara Por isso Começa a se desintegrar Sonic fecha os olhos E pede desculpa a todos De seu universo Inclusive Teimos O Goku então Vai surgindo Com o braço estendido E diz ao Sonic Que caso ele vença Traria todo O universo do Uriço De volta Kakaroto havia usado Hakai Assim como fez no mangá Contra o Zamasu No capítulo 95 E também com o Deadpool Na primeira luta do torneio Sendo assim Sonic desaparece Quando o Goku se mantém voando Ele percebe alguém Se aproximando do horizonte O Beyonder finalmente aparece Para ele Junto com o Barbatos Sem entender O Goku só observa os dois O Beyonder abre uma anomalia espacial E em seguida O Barbatos dispara o poder no universo Qual Sonic vivia Colocando todos Em um eterno pesadelo Mario abraça Luigi E seus amigos Assim como Tails faz com os seus E ali eles se preparam Para o total apocalipse De todo o universo Em seguida Em seguida Barbatos e Beyonder desaparecem O Goku fica reflexivo Pois acabou de matar Tudo no universo E no silêncio absoluto Se encerra mais um episódio Do torneio Beyonder Olá Fui contratado Para responder algumas perguntas Primeira Por que não usou o Sonic dos jogos? Nos jogos De acordo com o manual Do Sonic e o Legend Ele se move Um pouco acima Da velocidade da luz Conseguindo escapar De um buraco negro Por apenas 30 segundos Ou seja O Sonic das HQs É muito mais rápido Do que esse Próxima pergunta Mas o Sonic é tão rápido Que ele atravessou vários universos Sim Mas foi usando As portas do jogo Sonic E os anéis secretos Outra pergunta Que eu sei que vocês vão fazer Por que o Hiper Sonic Não foi usado? Não é canônico Ele foi falado no início Outra questão Que vocês devem querer saber Nos jogos O Sonic foi até a lua Em um curto espaço de tempo Ou seja Alguns segundos Assim como Goku Quando era criança ainda Que no caso Levou homens coelhos Para a lua Em poucos segundos E a distância da lua Para a terra É de 384 mil quilômetros E a velocidade da luz É de 300 mil quilômetros Por segundo Ou seja O Goku criança Sem nem mesmo voar Fez esse percurso Em aproximadamente 5 segundos Mas o Sonic Já lançou uma bola de neve Um bilhão de vezes Mais rápida que a luz Sim, claro Assim como Goku Deu um soco contra o Bills Que vibrou em todo o universo Ou seja É estimado que esse soco Tenha quintilhões de vezes A velocidade da luz Mas o Sonic Pode apagar a existência É Ele pode fazer isso Com o Chaos Control Mas é preciso que tenha Mais alguém junto com ele Para isso acontecer No caso Quando ele usou essa habilidade Ele estava com o Shadow Os dois usavam o poder da Esmeralda Mas o Sonic pode parar o tempo Não Quem para o tempo Não é o Sonic É o Shadow Somente ele já usou Essa habilidade Como uma Esmeralda O Sonic não para o tempo Uma parada O Goku consegue bater no Jiren E sem ter dominado o instinto superior E o Jiren tem o poder semelhante De um Deus da Destruição Ou seja Quando o Isa atravessa Todo esse percurso De 200 mil anos-luz Em um minuto O Bills faz o mesmo Sendo apenas 20 segundos Mais lento que ele A forma Ultra Sonic Não foi usada pelo seguinte Para entrar nela Ele precisou da criação De uma Esmeralda Com muita energia Mágica acumulada Não foi nem mesmo Ele que criou Se fosse para colocar um poder Com a ajuda de terceiros Nessa luta O Goku entraria em fusão Com o Vegeta E na forma Gojeta Ele simplesmente Usaria a habilidade Spirit Fission Separando todas as energias Acumuladas No Sonic E isso botaria ele Na forma base de novo Não podendo voar E perdendo do mesmo jeito E uma prova que o Goku Na forma base Sem o instinto superior Ou sem nenhuma transformação Já supera a velocidade da luz É quando o Gotenki Se dá várias voltas na Terra O que já prova Que ele está acima Da velocidade da luz Em pouquíssimos segundos E mesmo assim Ele apanha Sendo que o Goku Consegue defender facilmente O golpe daquele Que bateu em seu filho O Goku sofreu em batalha Sim Assim como o Sonic Que sofreu lutando contra robôs Apanhar é apenas Para apimentar a batalha Então é isso galera Na próxima luta Teremos Jiren Contra Ben 10 E aguardo vocês No próximo vídeo Valeu galera